Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante, o Ronaldo responde e dá coraçãozinho. Tá bem, meninas e meninos? Gente, eu vou aproveitar e vou deixar o link do meu Instagram aí de baixo, tá? Eu gostaria muito que vocês me dessem esse presente, sabe por quê? Porque hoje é meu aniversário, o Ronaldo tá fazendo 43 anos, ficando velho, né meninas? Olha só, ai meu Deus, as rugas, ai Jesus. Ai gente, vim trazer uma fofoca pra vocês que vocês não vão acreditar. Pois é, Ronaldo fofoqueiro, eu falo mesmo, tô nem aí. Gente, a Angélica está revoltada, tá? Não tá muito satisfeita com a Xuxa, por quê? Porque atrás dos bastidores estão contando que a Xuxa está voltando para a Globo. Vocês lembram que algumas semanas atrás começou a rolar aquela história de que a Xuxa estaria fazendo até um pacto novamente com o demônio, né? Pra voltar a fazer sucesso, pra voltar pra Globo, que era uma exigência da Globo. Uma história assim que a gente não sabe se realmente é verdade, porque essas coisas ficam escondidas, né? Mas meninas... Gente, olha, imagina só. A Ana Maria Braga, né? Ela foi afastada por causa do câncer, né? Agora ela se recuperou, né? Aquela coisa toda. E não querem voltar com o programa da Ana Maria Braga. A gente realmente não sabe, né? Por quê? Qual a razão? Porque ela faz sucesso na Globo, né, gente? Agora, vocês perceberam que a Angélica também está sem fazer programa na Globo já há um tempinho? Pois é, gente. Isso acontece. Sabe por quê? Porque a Globo exige que a Angélica só volte com os programas depois que o Luciano, o marido dela, resolver a vida dele e tomar uma decisão se ele vai ser candidato mesmo ou não, né? Eu acho que eles têm até razão, né, gente? Porque eles não querem envolver os apresentadores com política, nada disso. Só, gente, que a Angélica ficou revoltada. E vocês vão entender por quê. Ela ficou revoltada porque ela acha que se eles estão contratando novamente a Xuxa, seria uma injustiça eles contratarem a Xuxa e deixar ela, a Angélica, sem um programa, né? Mas a história é que ela tem que resolver a história do marido dela, né? Se ele vai candidatar ou não. Na minha opinião, é uma péssima decisão para o Luciano Huck, porque ele não vai ganhar política, gente. Ele não sabe nada de política. Ele sabe. O que ele sabe? Ele sabe de fazer programa de televisão. Ele não entende de política. Então, quer dizer, eu acho que a pessoa tem que começar por baixo, né? Se você quer realmente entender a política, né? Começa ali trabalhando na prefeitura, depois de vereador, depois prefeito, depois governador, depois você se lança realmente como candidato a presidente. Eu acredito que se ele candidatar a presidente vai ser um desastre, uma vergonha. Quem vai votar no Luciano Huck para presidente? Eu realmente acredito que não dê certo. Mas a Xuxa, gente, disse que vai voltar para a Globo para apresentar o The Voice. Isso mesmo. Vamos tirar aquele representador que está lá e colocar a Xuxa. Então, a Globo está fazendo uma mudança muito grande na programação, né? Graças ao Corona e também graças à caída da audiência, a arrecadação da emissora também está caindo muito, né? Porque os anunciantes não têm dinheiro para anunciar, principalmente agora que o comércio está praticamente fechado, né, meninas e meninos? Mas, gente, que briga é essa, hein? Será que vai dar porrada? Imagina duas loiras brigando, uma segurando no cabelo da outra, né? Também o cabelo da Xuxa é curto, né, gente? Não dá para segurar muito. Mas a da Angélica, a Xuxa dá uma roda assim daquele jeito, né? Vamos aguardar então para ver o que vai acontecer se a Xuxa realmente volta para a Globo. Eu vou ser sincero com vocês, seria uma ótima, tá? Eu gosto da Xuxa, né, gente? Eu cresci vendo os programas da Xuxa, né? Eu me lembro acordando cedo para ver a entrada da Xuxa no programa, naquela nave espacial, né? Hoje vai ser, né? Aquela coisa toda. Mas a Angélica também, eu gosto da Angélica. Eu me lembro muito bem do início da carreira da Angélica, né? É, o Ronaldinho tem 43, né? Hoje é meu aniversário, né, gente? Então quer dizer, a gente se lembra realmente da nossa infância, né? Balão Mágico, Trem da Alegria, né? É, tempos que não voltam atrás realmente. Mas, gente, o que vocês acharam dessa história? Deixem aí nos comentários também. E daqui a pouquinho tem mais uma bomba para você aqui no canal. Tchau.